O que é que tu manda pra hoje, querido? Rapaz, eu não sei, Braulio. Hoje é sexto, hein, Caio? Hoje é sexto. Eu acho que eu vou deixar um estrangeiro mandar um recado pra nós nesse dia. Você é um estrangeiro falando com a gente aí hoje? Um estrangeiro, você vai ter que ler a legenda. Porque o cara é estrangeiro mesmo. Você tem que ler a legenda. Porque o cara é estrangeiro mesmo. Mas ele mandou um recado pra você, o cara. Roda. Sarrazin tem um interessante mensagem. Ele é um estrangeiro. Ele é um estrangeiro. e unnútse Mitgliedade da sociedade. Só uma lembrança, Saracen é desde 1975 quase unentendido no Estado. Ele foi Banco, Politico e foi na Deutsche Bahn. Eu sou eu o único, com isso a fiel? Ele é entregar entre nútse e unnútse Mitgliedade da sociedade. Enda, diz uma uma, a maioria dos Estados Unidos No livro tem apenas misto, a luta de feijos. Meu pai era 1,90 metros e tinha longos e blondes. Mas me explica, não é um homem que é esse homem. Cara bom, hein? Sabe o que está acontecendo aqui. E leu a alma desse povo. Cara é bom. O povo burro, idiota. Fica gritando, Corinthians. Muitas ficam satisfeitos quando recuperam 10% do que foi roubado. E ficam aí perdendo tempo gritando, gol, gol, Corinthians. Seus burros. Ai, as pedras alemães clamarão. As pedras alemães. Ai meu Deus. Não dá para sentir vergonha alheia porque eu sou, eu faço parte disso. Estão me inseridos aí. Por isso eu vim de vermelho hoje. De vermelho, embora só seja uma casa botafoguense. Mas eu vim de vermelho. Porque eu fiquei enrubrecido. Você ficou com vergonha, cara, dessa forma de conversa desse cara aí? Eu fico, eu fico. Não, desse cara aí ele me ferri. Eu fico com vergonha. É do que acontece aqui. Pelo amor de Deus, você não fica não? Está ruim demais. Ai, rapaz.